Já faz um tempo e estou a tentar entender O que eu sinto, o quanto eu sinto perto de mim Certeza és o meu amor, atrasaste onde estavas vindo Para te brincar comigo e ver se vem me fazer feliz E eu eres meu Porto Rico, meu papito, amame Tu brincas com minha irmã, eu nem acredito, nem acredito Teu sorriso é tão lindo, és real, és real então vem E a vida é muito prática para se prender na teoria Mas assim é que eu tento, após te ver a cada dia Baby, eu não te me enxeram nada Encarabou porque sinto que é que então me sufoca Ai, eu ouve, tu não és Serás anexo atrás do ei Podes insistir, mas já não vai dar Já não tarda, nosso amor é de lata Confusão na minha mente, tu queres me apanhar a pá Lutas complicadas, assim não tá bom Coração apaixonado, desvite do tipo gelou Ela gosta disso, né? A minha mente é insana Fizemos loucura na minha mente uma semana Gosta disso, né? Tu não precisas de mim Te sentiste tão perfeita ao teu ponto de me trair Tanta confusão na mente Ao ponto de me sentir diferente Ela sabe que eu não consigo me sentir tão feliz Queria te deixar bem quente e te levar pra lua Depois de viajar a Marte já não serei tu Ignora o que tens dentro, 10 ouvidos lá na rua Em mim tem tudo de bom que um homem tá procurando Já não vou ligar Pode insistir, mas vou ignorar Baby, eu volto cansada de chorar O dedo não é, mas já não volto atrás Para, para A verdade está estampada na cara Vem em frente e ser feliz Sempre tem muito de mim Mais do que receber de ti Eu sempre quis-te de verdade Eras minha cara a metade Me tratavas de covarde Tenho som pra passatempo e não felicidade Acabou pra nos dois, por vai game over Amar que não tinha meu mesmo que fosse na cova Em cada pumba, as exalumbras Eras minha ma tumba Eu quis te dar um mar de rosa Levar-te pra munda Sempre aturando teus caprichos Mas você não muda Era pra dia 14, mas chegava às 22 Tombe dizia e vai pro estágio Mas eu não ligava As SMS e chamadas eu ignorava Não tem mais volta pra nos dois, por vai game over Baby, I want you Mãe já não te dá I gotta go porque eu sinto que aqui dá-me sufocar Mãe, eu ouve, tu não és Tu serás a next atrás do way Onde se insiste, mas já não vai dar Hoje é que imóvel Do que tu és chamada no meu clima Já não dá pra esquentar, mas o clima imóvel Arrastou, comandou, budagou A vida é da cor que tu pintou Hoje é que imóvel Bloque, tu és chamada no meu clima imóvel Já não dá pra esquentar, mas o clima imóvel Arrastou, comandou, budagou A vida é da cor que tu pintou Um becky, um becky É pra botar pra que o bravo Tia em Beats Lino Music, o blogger pra todos Ladies Tia em Beats